Samsung Galaxy S24 ou Samsung Galaxy S23 FE, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Galaxy S24, você vai encontrar uma bateria de 4000 mAh. Já no Galaxy S23 FE, você vai encontrar uma bateria de 4500 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy S24 pesa 167 gramas e tem 7,6 milímetros de espessura. Já o Galaxy S23 FE pesa 209 gramas e tem 8,2 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy S24 vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,2 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 416 ppi. Já no Galaxy S23 FE, você vai encontrar uma tela Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 403 ppi. Referente às câmeras No Galaxy S24, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 10 megapixels telephoto. Já o Galaxy S23 FE, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 8 megapixels telephoto. Já na câmera frontal, o Galaxy S24, vem com uma câmera frontal, de 12 megapixels. Já o Galaxy S23 FE, vem com uma câmera frontal, de 10 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S24, você vai encontrar o processador Exynos 2400, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy S23 FE, você vai encontrar o processador Exynos 2200, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S24, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S24, ou Samsung Galaxy S23 FE? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado. sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.